Olá, estes são alguns dos destaques dessa sexta-feira aqui na região. Uma discussão entre um motorista e um agente de trânsito da Guarda Municipal de Balneário Camboriú acabou resultando na ida do motorista à delegacia. O guarda não gostou quando Diogo Catafessa tentou explicar que não estava utilizando o celular enquanto dirigia. Houve uma discussão. Um boletim de ocorrência foi registrado por desacato e os envolvidos serão ouvidos no dia 23 de janeiro. A família do falecido presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Peixoto Filho, terá que pagar R$ 1 milhão de honorários para os advogados da Federação. A esposa e os filhos de Delfim entraram com uma ação para que seja reconhecido o vínculo de emprego entre Delfim e a Federação. A Federação negou o vínculo, já que ele exercia um cargo eletivo de presidente, sendo a autoridade máxima. A Justiça do Trabalho alegou que a reivindicação não tem razão. Da decisão ainda cabe recurso. Uma mulher de 31 anos tentou se jogar da ponte Ercílio Luz em Florianópolis na manhã desta sexta-feira. Populares chamaram o Corpo de Bombeiros que tirou a vítima do local. Caso você esteja passando por algum problema, ligue de forma anônima e gratuita para o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Disque 188 ou acesse cvv.org.br. Confira esses e outros destaques no nosso portal, diarinho.com.br. E aí Obrigado. Obrigado.